Vida curta pro A.S. Suas Neves, vida longa pra tudo Rafael Braga Vida curta pro A.S. Suas Neves, vida longa pra tudo Rafael Braga Ouvi dizer que é anulírico, eu senti que tu cagou na letra DJ, até rimou, sou bom rapaz Vamos família, aquele clima hein Se você ama essa cultura como eu amo essa cultura Diga o hip, hip, hip Se você ama essa cultura como eu amo essa cultura Diga o hip, hip, hip Vem, 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 vem Hoje eu não vim de brincadeira e vou matar você também Vem, vem, vem Hoje não tem risada, não tô de bobeira, então vem Hoje você não me derrota, hoje eu vim preparada pra acabar com a sua Vem, 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 vem Não, é essa que é a cena Que mané, vem, vem, vem Moleque, esse que é o sistema Mas assim ó, é essa que é a levada O sistema do rap que bate sempre na minha caminhada Trajetória, eu trago a minha história Por isso que eu chego aqui, tá ligado Moleque que nem flora Mas ó, é essa que é a essência Não é por nada não, mas seu rap aqui já tá em decadência Que isso, já quer falar da decadência, tá falando da trajetória Mas ninguém me mostrou da diferença Não quero nem saber Mas aí eu já vim aqui por um motivo Eu vou matar você Se você falar assim, qual que é da fita Não importa a minha história, tá ligado O importante é a minha correria Mas assim ó, é dia após dia de luto E tá ligado, por isso que eu chego aqui, moleque Mano, que orgulho Você tá ligando a trajetória, tá ligando tudo pro mundo Essa daqui é atroz, essa aqui é fita Me vira lá do ron, tá ligado A troca, se o cara é assassino Mas assim ó, é essa que é resenha O cara é assassino, ele sim, moleque Que traz a presença Primeiro round pra conta Certo Vai que vai, mano Sem dó, sem dó Sem dó, olha no olho Tá até de óculos escuros, tá morrendo de medo Vai que vai Vamos que vamos Segundo round na voz Lua terminou, Lua começa Violentamente, espantem-se E fica assim então, e fica assim então Eu falei de LOL, eu trago a essência Eu sou cultura, tá ligado Fazer o que? Sou resistência Mas assim ó, é essa que é a minha postura Hip Hop não é lazer, mano Isso é cultura, é rua, é vivência Isso é proceder, fazer o que? Tá ligado? Vou mandando no R.A.P Eu conquisto o meu espaço Essa que é fita E logo menos vou constar a lua E minha correria E essa que é a caminhada Não é por nada não Mas os moleque voando bem Vai que a NASA Tá falando do teu espaço Mas tá invadindo o meu Mano, fica do seu lado Que eu fico no meu Tá ligado? Tá gritando na minha cara Mas não precisa falar alto, mano Vou na tua Beleza, beleza Beleza, beleza Mas assim ó, essa que é assim Eu chego aqui rimando Eu vou dar força pra você Continuar nessa jornada E essa que é a levada Não é por nada não Levanta a voz, bora Vamos caminhar Valeu pela moral Na moral Te mandaram Pabudinho É parceiro de paz Mais barulho aí, família É uma segunda vez que eu vejo E aí E aí